Fala, gurizada! Começando mais um vídeo aqui no canal, o Blog do Campeão. Vida e dicas rodada 23, meus amigos, uma coisa muito importante. Já falei de rodada passada e aconteceu. Olho nas escalações, olho nos times, tá? Vocês viram rodada passada, o GE meio cravando aí. Até postei lá no meu Instagram que eu tava com bastante receio do São Paulo poupar jogadores pela matéria do GE, que era de que um time tinha treinado bolas paradas e posicionamento, reserva, e o time titular só ficou no recondicionamento físico. Cara, na minha cabeça era muito claro que ia jogar as reservas e acabaram jogando. Mas a gente teve que acionar o banco pra quem foi com o Ellington e o Lucas Moura, que não foram nem pro banco. O Luciano e o Arbolê dentro de área no segundo tempo fizeram cinco pontos. A gente vai ter que ficar de olho nisso, porque isso pode acontecer muito nessa rodada, porque semana que vem tem o jogo decisivo da Libertadores das oitavas de final. Os brasileiros devem poupar, tá? Até a Sul-Americana, tu tem muitos times envolvidos com isso. Temos que ficar de olho. Devem poupar. Então, vamos lá. Vamos partir pra esse caso. Outra coisa. Pensem muito no banco de reservas, tá? O banco de reservas vai ser muito importante. Por quê? Porque bote no banco jogadores dos times que tu tem quase certeza, 99% de certeza que vão jogar. Jogadores que a gente vai ter escalação, bota no banco de reservas. Jogadores que a gente tem praticamente uma certeza de que vão pro jogo devido a não ter algum jogo no meio de semana. Pensem no banco de reservas em jogadores que devem jogar. Beleza? Mas sem mais delongas, vamos partir pra nossa escalação. Temos bons goleiros pra rodada, tá? Por exemplo, pra mim o Everson é um bom nome pra essa rodada. O jogo é sábado, 4 horas da tarde. Então tem aquela tranquilidade de saber que vai jogar ou não, né? Porque vai que ele surge com o Matheus Mendes aqui, mas eu acho que deve jogar o Everson mesmo. É um bom nome pra rodada. Tem o Fábio também contra o Corinthians. Vejo como um bom nome. O jogo é sábado, 9 horas, tá? O foco do Fluminense realmente é mais no brasileiro. Bem, agora tem o jogo decisivo contra o Grêmio semana que vem, tá? Assim como o do Everson, tem o jogo decisivo semana que vem contra o Serro pela Libertadores. Mas eu vou fechar, por enquanto, de Léo Link contra o Juventude, tá? O Juventude aí também não tem esse jogo decisivo, mas joga esse meio de semana contra o Inter num jogo atrasado. Então tá com um calendário cheio também. E o Léo Link, eu acho que o cara pode ser uma boa pra defesas aí nesse jogo contra o Juventude. Beleza? Na zaga, meus amigos, a gente começa aqui com o Thiago Silva. Vou botar o Thiago Silva, tá? Não é aquele grande jogador pra cartola até agora, ó. SG's conquistados, porém pouquíssimas pontuações, né? Então o Thiago Silva é um cara que realmente não é tão bom de cartola. Mas dentre os nomes do Fluminense, eu acho que seria o Fábio ou ele. Dos lados dos outros zagueiros, que é o Thiago Santos. Os laterais também não animam tanto. Então eu acho que eu vou de Thiago Silva mesmo aqui. Outro bom nome pode ser o Júnior Alonso, né? Foi bem até no último jogo aí. O Júnior Alonso é um bom nome contra o Cuiabá. Gustavo Gomes contra o São Paulo também é um nome que me anima. Vamos ver como é que vai esse time do Palmeiras, né? Mas é um clássico contra o São Paulo em casa. Acho que deve ir completo. São Paulo também deve ir completo. Acho que vai ser um jogo difícil. Mas me anima o Gustavo Gomes pra desarmes. Pode bater pênalti. É um nome interessante aí. Tem também aqui, talvez, os caras do Cruzeiro. Um Kaique Rocha. Pensei bastante nele também. Mas também não vem tão bem pra cartola, né? Já tô com o Léo Link. Por enquanto, eu vou com o Thiago Silva e o Gustavo Gomes. Que, aliás, são ótimos zagueiros. Laterais pra rodada. Olha só. Aqui temos boas opções. O William joga fora de casa. É contra o Vitória. Eu acho que, mesmo assim, é um bom nome. Eu vou com ele. Porque é um cara que tem média básica, né? Vocês viram o jogo difícil da rodada passada. Fez 7,9. É um cara que pode bater pênalti também. Tá com umas bolas paradas pra cruzamentos na área também. Então, pode ser uma boa opção aí também. O William, beleza? Então, hoje aí no William também. Gosto da ideia do Arana. Eu sei que a gente tá com um pouco de receio do Arana. Hoje é o que a gente botou ele. Ele não fez nada, né? Mas o Arana pode ser um nome interessante, tá? Acho que um jogo contra o Cuiabá, em casa. Último jogo, ele fez uma boa pontuação. O olho no Arana. Tem o Cuiabano. Vira e mexe, mete um golzinho. Participa de gol. Jogo difícil contra o Flamengo. Mas é um bom nome também. E eu acho que pode ser um nome interessante. O Esquivel. É um cara por aquele lado ali do Juventude. pode ser um bom lateral contra o Juventude. É um nome também que tá na nossa análise. Eu vou fechar de Arana. Não vou ter ninguém do Galo ainda, né? Lógico. Pensando muito se os caras vão pro jogo, tá? Primeiro jogo da rodada é do Arana. Então, já acho interessante a gente saber se ele vai pro jogo ou não. Porque se não for pro jogo, a gente vai ter que usar o nosso banco de reservas, tá? Então, olho aqui no Arana. Os outros aqui, a princípio, eu acho que jogam, tá? Mas vamos ficar de olho. Porque é muito importante não ficar sem jogador nessa rodada, beleza? Bom, na nossa... Vamos aqui agora pro nosso meio cancha. Aqui, meus amigos, uma coisa muito importante, tá? A gente tem que ficar de olho no banco. Porque, olha só. Arrascaeta contra o Botafogo, será que vai, né? Será que o Lucas Moura volta agora? É um jogo difícil. De La Cruz, no Sintético, será que joga? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu tenho minhas dúvidas. Scarpa, eu acho que joga. A gente vai ficar sabendo, né? Já falei pra vocês. Primeiro jogo da rodada. Então, vou botar no time Scarpa. Cara, esse cara é impressionante. Ele vem muito bem. Muito bem, regular, finalizando. Impressionante, tá? Aquele negócio, depois que o Hulk machucou, ele assumiu o protagonismo do time, finalizando pra caramba. É um grande nome pra essa rodada, beleza? Outro que eu gosto muito é o Veiga. Acho que o clássico aqui em casa pode ser uma boa o Veiga. Ele não vem tão bem, mas acho que o Veiga é uma boa. Vou botar ele aqui no nosso time, certo? E pensei muito no Almada. Pode ser uma boa contra esse Flamengo, dependendo de como for o Flamengo. Pensei no Matheus Pereira fora de casa. Também acho que é um nome interessante. Mas tem o Matheusinho contra o Cruzeiro. Se o Cruzeiro for poupar, porque semana que vem tem um jogo de volta contra o Boca Juniors. O Matheusinho pode ser uma boa. Porém, o Monsalvi vem me chamando a atenção, tá? Vem de duas boas pontuações contra o Atlético Paranaense fora de casa, contra o... Na última rodada contra o Cuiabá, ele dá uma assistência, faz um gol contra o Atlético Paranaense. Entrou bem contra o Fluminense no meio de semana agora de novo. Deve ser titular porque o Grêmio deve poupar os jogadores. E o jogo vai ser no Alfredo Jacone na frente da torcida do Grêmio. No primeiro jogo da rodada. A gente vai saber se vai para o jogo. Então, eu falei. Essas coisas são importantes, tá? São importantes para a gente saber quem vai para o jogo. Então, eu vou botar o Monsalvi, que para mim pode ser um nomezinho interessante aí. Beleza? No nosso ataque, aqui, pessoal, eu tenho muita dúvida, tá? Muita dúvida mesmo. Se liga. Bright White. Breathweight. Depende de como que vão chamar ele. Uma Bright White para nós mais fácil. É aqui, ó. Foi muito bem, né, óbvio, no jogo contra o Cuiabá. Foi titular agora no meio de semana contra o Fluminense na Libertadores. Não fez muita coisa contra o Fluminense, tá? O jogo vai ser no Jacone. E aquele negócio. A gente vai saber se começa jogando. Porque o Grêmio deve poupar os jogadores. E o Bright White, será que joga, não joga? Vai botar outro cara ali? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Vamos ter a escalação. Então, eu vou botar ele do time. Porque, assim, se saiu a escalação, não está o Bright White, eu tiro ele do time. Acho que essa certeza do cara, se ele vai jogar, é bom para nós, tá? Pelo menos um cara a gente tem que ter certo que vai para o jogo dos atacantes. Para não arriscar ficar sem dois nomes. Porque será que o Pedro joga? Geralmente saem as notícias. Mas o jogo vai ser domingo, seis e meia, tá? Vai jogar contra o Botafogo? Eu acho que joga, né? É o confronto dos líderes do campeonato. Aqui, primeiro e terceiro. Muito próximos. Clássico, carioca. Mas eu tenho que saber se vai para o jogo ou não. Outro cara que me anima muito pode ser o Verrete, tá? Enquanto o Criciúma, fora de casa, eu sei. Mas o Verrete pode ser um bom nome, vem de boas pontuações, tá? O Paulinho tem que botar. A gente vai ter a escalação. Então a gente tem a escalação do Grêmio e do Galo para saber se o Bright White e o Paulinho jogam. Isso já é bom porque a gente já garante os caras. Ah, não está no time? Já penso numa segunda opção. Mas os dois aqui a gente vai saber se vão para o jogo ou não. Então o Paulinho está no meu time. Fez gol no meio de semana agora pela Libertadores. Vamos com ele, certo? E para fechar, eu tenho minhas dúvidas. O Soteudo é uma boa. O Canobi contra o Juventude é uma boa, tá? Eu joguei domingo 6h30. É difícil saber quem joga, mas é uma boa também. O Mastriani me agrada muito. Me agrada muito o Mastriani, tá? Assim como o Canobi. E também eu penso em alguém do Fluminense nessa parte ofensiva, tá? E seria o Caô Elias. O problema é que o Fluminense não vai ter o Arias e o Ganso para esse jogo. Eu acho que isso deixa o time um pouco mais fragilizado, tá? Sem esses caras. Mas são bons nomes. Eu vou fechar de Mastriani. Vou fechar de Mastriani, tá? Porque eu quero ter alguém contra o Juventude em casa aí. Acho que o Mastriani pode ser esse cara. Mas a gente vai ter que ir atrás das informações para saber se ele vai ir para o jogo. Ou se a gente arrisca ele e depois ver como a gente fecha o time, beleza? E de técnico, vamos de Milito. Acho uma boa para a rodada. Tem outros nomes interessantes. Tem o Renato Gaúcho, tem o Mano Menezes. Mas eu vou de Milito aqui por enquanto na nossa Casa Mata. Vamos fechar nosso banco? No banco do Léo Link, só dá o Lucas Arcanjo. Vou com ele. E outra coisa. Ah, Thiago, faz o hack do goleiro. Muita gente fez hack do goleiro na rodada passada. Botou o Santos do Fortaleza e no banco o Rafael do São Paulo. Eu no time dos assinantes eu fiz assim. Rafael e Jandrei no banco. Porque eu falei que não dava para confiar nesse São Paulo. E deu certo. O Jandrei fez 11,5 pontos. Então, realmente, quem quiser também, pessoal, na descrição do vídeo, primeiro link, tem a promoção retorno do Plano Mitos. Então, entra lá no Plano Mitos. Vem comigo. Informações até o último minuto do mercado fechar. Nós vamos tratar de informações dos setoristas sobre times que podem poupar. Escalações dos times quando saírem. Tudo no teu celular. Tudo lá no Telegram. Então, cara, clica no primeiro link, promoção, divide em 12 vezes no cartão aí, para a gente ir junto até o final do campeonato. Tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Entra lá no Plano Mitos. O link está aqui para não ficar de fora das informações, o que é muito importante. Além de tudo que tu recebe do Plano Mitos, meu time, o time do Pedro Alves, que foi campeão nacional também em 2017. Do professor Adriano, da Casa dos Cartoleiros. Manda a time principal dele lá também. Bem completo. Bom, banco aqui para o Arana. Cara, eu vou botar o Esquivel. Acho que pode ser um bom nome, tá? Zagueiro. Mais barato do que o Gustavo Gomes. Aqui a gente está de Gomes e Thiago Silva. O Thiago Silva deve jogar, né? Fiquei bem na dúvida de quem vai para o jogo, de certeza. Eu vou botar, por enquanto, o Bruno Fuchs. Porque o primeiro jogo da rodada é o do Galo. Só para ter certeza de quem joga, tá? Acho que isso pode ser importante. Mais barato do que o Monsalve, por enquanto, eu vou botar o Livre. O Fluminense está cheio de desfalques. O Ganso e o Arias estão fora. Ele já entrou contra o Grêmio numa posição mais avançada e fez gol no meio de semana, tá? Deve ser dono das bolas paradas também. Já que os principais nomes da bola parada estão fora. Então, vamos botar o Lima. E mais barato aqui do que o Mastriani. Eu vou botar o Caô Elias. Falei para vocês que pode ser um bom nome. Vou botar o Caô Elias. O Fluminense precisa dessa vitória. Um confronto meio direto contra o Corinthians. Então, vou com ele, certo? E para fechar nosso time aqui, nosso capitão, por enquanto, vou de Paulinho, tá? Vou de Paulinho do Galo. Acho que pode ser um bom nome para capitão. Então, fechamos nosso time assim com Léo Link Gomes, Thiago Silva, William e Arana. Scarpa Monsalve e Veiga. Bright White, Mastriani, Paulinho, capitão técnico é o Milito. E o banco que é muito importante. Lucas Arcanjo é o único mais barato. Esquivel, Bruno Fux, Lima e Caô Elias. Beleza? É isso aí, gurizada. Com certeza que esse time aqui pode fazer uma boa pontuação. Mas, a gente vai ter que entrar nas notícias. Hoje é quarta-feira. E você sabe que live 10 horas da manhã com um convidado especial toda live 10 horas da manhã no meu canal, aqui no YouTube. Para a gente fechar esse time no sábado. E, com certeza, ir até o último minuto atrás das notícias para postar o time depois lá no Instagram. Então, segue lá no Instagram, o Jacob Freitas88, para não perder nada sobre as nossas dicas. Fechou? Tamo junto, gurizada. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!